O Alisson, você está disposto a prometer diante de Deus e de teus padrinhos e madrinhas? Assim como você prometeu perante as autoridades civis que tomam a carinho por tua legítima esposa para viver com ela, segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio, Wallace, você promete ainda amá-la, honrá-la, respeitá-la e conservá-la tanto na saúde como na enfermidade, tanto na prosperidade como na escassez? Wallace, você promete ainda a te conservar exclusivamente fiel para a carinho enquanto ambos viverem? Sim. Amém. Agora peço que a Karine pegue esse microfone, vou te fazer também essas perguntas, tá Karine? Que é os teus votos e você responde sim ou sim. Então vamos lá. Karine, você está disposta a prometer diante de Deus e de teus padrinhos e madrinhas? Assim como prometeu perante as autoridades civis que tomas o Wallace por teu legítimo esposo para viver com ele, segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio? Karine, você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e ainda a cuidar dele tanto na enfermidade como na saúde, tanto na prosperidade como na escassez? Karine, você promete ainda de conservar exclusivamente fiel para ele enquanto ambos viverem? Sim, com certeza. Amém. Então vamos à entrada das alianças.